Olá, mais uma aulinha aqui pra vocês, aqui no Cubase Bom pessoal, aqui é o seguinte, eu quero mostrar aqui uma situação De uma bateria E eu vou mostrar pra vocês logo em seguida aqui Vou mostrar agora pessoal, essa bateria Eu estou utilizando isso aqui pessoal Então vocês notam que o pedal já está ótimo Eu não tenho que fazer nada aqui no pedal Certo, mas a caixa não está batendo muito bem Eu quero deixar essa caixa que fique aleatória com o pedal Então eu fiz aqui uma gravaçãozinha na bateria Gravei aqui o pedal, eu vou dar um mute nessa pista Aqui ó, vou dar um mute aqui E essa daqui é o pedal que eu gravei pessoal Essa de baixo aqui, então eu gravei também É duas partes da caixa, né Essa caixa ela é Essa caixa é a mesma essa aqui pessoal A de cima é a mesma essa aqui, certo O que é que eu quero com isso? É que eu vou mixar essa daqui Para ficar igual com Combinando aqui com o pedal Isso aqui é para principiante É ficar ligado nessas paradas aqui Ok Deixar legal a caixa Então se a bateria tem aquela caixa Seca, né Tipo isso aqui ó Bom pessoal, aqui é o seguinte É, nós vamos ver como é que vai ficar a diferença Eu já insertei alguns plugin aqui ó Tipo esse aqui Vou estar utilizando esse plugin aqui Essa caixa é top pessoal E eu quero que ela fique esteira, certo Um pouquinho de esteira e top ao mesmo tempo Então já vou fazer a primeira regulagem aqui Vou dar um mute aqui no pedal Vamos solar Já ficou um pouco esteira E eu vou vir aqui Eu salvei aqui um preste Vou deixar como assim Eu deixei bem agudo lá em cima Vou tirar um pouquinho Ok, já mudou alguma coisa, né Então nós vamos para o outro plugin Eu estou utilizando agora o Max Juan aqui É um compressor pessoal Então nós já vamos começar aqui do zero Vou fechar E vou abrir Uma pequena compressão Também vou estar utilizando aqui um preste Vocês poderão estar salvando de vocês aí Vou deixar como assim Já está bastante diferente, né E utilizei aqui um reverb Que eu já tinha feito uma videoaula com ele Ele é muito bom Está aí É disponível para vocês Esse pacote aqui Bom pessoal Nós vamos Inclimentar essa caixa Para ficar com a ambiência melhor Antes Depois Aqui vocês poderão estar mexendo também Diminuindo essa intensidade Ou aumentando Aqui vocês estão tirando tudo Pessoal Eu vou estar utilizando aqui também Um preste É que eu quero deixar ela top E ao mesmo tempo esteira Aqui está legal Se vocês quiserem mais reverb Mas não é muito bom, né pessoal Porque pode embolar Vamos ouvir tudo Agora Agora Depois eu vou mostrar para vocês Nessa caixa aqui Como ficou Certo Então vamos ouvir a da frente Sem mixagem nenhuma Essa caixa é da própria bateria Viu pessoal Vocês viram aí A diferença é enorme Bom pessoal Olha só isso mesmo É só para vocês Verem o que é Uma mixagem E Uma coisa que não está mixado ainda Ela Então a diferença é muito grande Depois você aplica os pluguinhos Correto E Espero que vocês gostem Dessa mixagem Essa pré-mixagem E até a próxima